Música Bem, estamos aqui no confronto realizado na cidade de São Manuel entre São Paulinos e Curintianos e nós vamos conversar um pouquinho com o Tomás, que é um dos organizadores do evento ele vai contar pra nós como que surgiu esse evento Bom dia, Má, bom dia, amigos do Hot Video Esse evento aconteceu na reunião de grupo aí eu, Vanderlei, o Tatão, o André Rossi, o Pedro Saco conversa de bar aí tomamos uma cervejinha, aí chegamos num acordo começou uma godação no bar de Curintia e São Paulo e falamos, olha, vamos fazer o seguinte vamos marcar um jogo de torcida do Corinthians contra a torcida do São Paulo pessoal sócio do Recreativo aí, a partir desse dia, nós marcamos o primeiro evento do ano passado e já estamos agora no segundo evento Legal, e o Flávio participou esse é o segundo ano, né Flávio? que está aparecendo como um corintiano fiel, corintiano o Flávio vai contar um pouquinho da emoção de estar jogando um confronto desses Acho que é importante, meu primeiro bom dia a todos vocês da Hot Video eu acho que é fundamental essa união independente de quem vai vencer, quem vai perder mas eu acho que a integração entre os torcedores independente de qual time eu acho que aproxima as pessoas mostra o circuito de amizade eu acho que isso é fundamental na vida pessoal de cada um e isso aqui é um jogo que é uma brincadeira apesar de todo mundo jogar sério, ninguém querer perder mas o fundamental aqui é a gente se reunir aqui e estar mais próximo um do outro então eu quero parabenizar todos os organizadores e torcer para que todos aqui possam realmente se divertir e a gente possa depois, na confraternização ampliar o nosso laço de amizade É, uma coisa interessante que o Flávio citou aqui apesar de ser dois times de torcidas diferentes, rivais mas hoje estão aqui na paz pregando apenas pelo esporte, né Tomás? Com certeza, é o que a gente espera de toda a torcida não só do país, como do mundo inteiro é a união, a paz entre as torcidas porque é isso que leva o jovem a crescer tendo uma boa visão do esporte Gente, obrigado a vocês, boa partida Bem, vamos conversar aqui com o Beto que vai defender as cores do São Paulo como São Paulino, fiel São Paulino, né Beto? Beto, o que você espera da partida hoje? Com certeza, vai ser um grande clássico você sabe que os dois times têm uma grande rivalidade mas aqui dentro somos todos amigos e esperamos proporcionar para a torcida um grande espetáculo E aí Beto, promete um golzinho hoje? Com certeza, sabe que a média é um gol por jogo, né? Tá aí o Beto, obrigado Beto Olha um para cada lado Olha um para cada lado faz de quando tem um monte de vaca Olha um para cada lado um olha para lá, outro olha para cá Bem, estamos aqui com o Vina e com o Xan e o Xan vai falar um pouquinho desse encontro entre corinthianos e São Paulino Xan, a segunda edição o que você está achando desse confronto? É, eu não participei da primeira edição dessa confraternização e é uma coisa muito bonita, né? Hoje a gente vendo aí o que está acontecendo nessas torcidas inimigas aí todo mundo brigando essas guerras no estádio aí que hoje está horrível de ver e a gente está aqui uma coisa bonita São Paulinos e corinthianos aqui numa confraternização isso aqui deveria servir de exemplo para as pessoas se conscientizarem não ficarem guerreando como estão hoje nos estádios É, isso é muito importante inclusive o prefeito a gente estava conversando com o Flávio o Flávio citou isso também e o Vina, agora aqui o Vina está preparado parece que está em forma só que é arma para o segundo tempo? É, sou arma secreta do time para o segundo tempo esperamos entrar e fazer uma boa atuação hoje E aí, prometo um gol aí? Não, não prometo eu sou lateral, né? Então tem que ir mais com tranquilidade ajudando a defesa Então tá bom Obrigado, Xan Obrigado, Vina Bem, estamos aqui com os organizadores do evento hoje do confronto corinthianos versus São Paulinos nós vamos falar um pouquinho com o André que é o organizador e o Pedro também trabalhou bastante nessa organização Pedro, como surgiu o primeiro confronto? Aí o Tomás já deu uma explicaçãozinha mas vamos ouvir o lado do São Paulino Não, o confronto surgiu ano passado numa conversa no Clube Recreativo São Manuel depois de uma rodada do futebol daí nós combinamos de fazer essa confraternização e acabou dando certo nós fizemos o primeiro encontro ano passado que foi no dia 18 de março e esse ano aqui nós estamos realizando o segundo encontro de corinthianos e São Paulinos para mostrar que a rivalidade no futebol é absurda que os torcedores podem ser amigos que podem participar junto de um evento logicamente cada um defendendo as cores do seu time mas é importante a confraternização essa é a ideia minha, do André, do Tomás, do Tatão quando nós fizemos o primeiro encontro realmente era a confraternização em si É, isso é uma coisa que todo mundo está frisando muito que é a importância da paz amanhã isso aqui que sirva de exemplo para os palmeirenses para os santistas que também possam organizar um confronto desse e eu gostaria já de parabenizá-lo você, Pedro, você, André pela organização desse evento esperamos que o ano que vem o terceiro evento esteja aí com mais gente, mais adeptos e mais novidades isso que o André falou Com certeza, e você como corintiano que é está fazendo falta aí o pessoal do Corinthians pediu a sua presença no gol para relembrar os bons tempos mas eu quero agradecer a você a equipe da Hot Video ao Edson Lossurdo por vir prestigiar o nosso evento aí e está gostoso demais depois tem um churrasquinho de confraternização onde a gente vai bater papo e tirar sarro um do outro, logicamente É, isso aí é uma parte boa do evento Obrigado, Pedro Obrigado, André Olha o Tatão aí Rojão, o Tatão Tô jogando O Luiz é que é primeirense? Mário você tá jogando, filho Ah, eu sou Santista Ah, eu sou Santista Olha aí É um gol desse Ah, eu sou Santista Não, Edson Nossa Não dá, não A finta que ele deu no preso ali é curta, não do jeito que ele fez Você pensa que ele tocou alguma nova coisa? Ele deu uma finta Olha aí Nossa Nossa Pela defesa, Cris Vai ser mascarada, hein Vai ser mascarada Pela defesa, hein Ajeita ali Ajeita ali Vai ser mais forte Demorou pra sair do gol pro Zinho? Queria ficar bravo comigo? Demorou pra sair do gol, hein? Não tá não? Não tá não? O que é agora, Cristiano? Paga sim, meu irmão. É. Aplausos. Foi o Pedro Saco! Aplausos. 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 Segura. Aplausos. 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 Pô, eu fui no tempo deles pra elas... Eu não ia sair ainda. Pô, não, rapaz! Não! Pô, pô! Sabe uma puta que pariu, João! Tá certo que o Teozinho mesmo foi jogar vôlei, João! O Teozinho tá certo que você tem que jogar vôlei, João! Pô! Pô! Pô, põe o André Rossi! Vamos falar com o Vanderlei aqui, que é proprietário do escritório de contabilidade, Lorenção. Ô, Vander, fala um pouquinho dessa partida aí entre corintianos e são paulinos. Bom, é... Primeiramente, bom dia, acho que bom dia aí pros ouvintes da ROT. É uma iniciativa que é o segundo ano que a gente tá conseguindo fazer um desafio aí entre São Paulo e Corinthians. Pela amizade que a gente tem dentro do clube recreativo onde a gente participa do campeonato, nós conseguimos fazer o segundo encontro. Esperamos que possa vir mais nos próximos anos. Infelizmente, o nosso time não tá aquém da altura do Corinthians aqui dentro do campo, mas estamos correndo. E esperamos aí o segundo tempo pra conseguir o empate. Então tá bom, Vander, obrigado. Obrigado a vocês e um abraço a todos. Bem, estamos aqui com o Taizan, que está defendendo a equipe do Corinthians. Taizan, fala um pouquinho do evento aqui, da realização desse confronto entre corintianos e São Paulinos. Bem, Maperê, sabe que é uma satisfação estar defendendo as cores do Corinthians, que sou corintiano desde criança, né? E uma equipe que tem uma massa enorme de torcedor, né? E graças a Deus, isso é uma satisfação muito grande estar representando aqui o São Manuel. Essa confronto entre amigos. E é muito gostoso e tá bonita a partida. Apesar de você jogar na zaga aqui, promete um golzinho aí pra torcida? Ah, pode ter certeza. Quando sobrou uma faltinha perto da área, eu vou tentar fazer o meu, né? Muito obrigado, Taizan. Falou lá. Tu dentro. Beba! Valeu! Valeu! Viu? O que você falou mesmo, Elisão? O que você falou mesmo, Elisão? Ó, Vindê. O que você fez o θ e o galo do Tarzan, ó Vindê? Vindê, troca do Tarzan, Vindê! Hummm, roxão! Alá! Alá, meu pai! Alá, isso! Alá, isso! Alá, isso! Foi o pé do saco! Mário! Tive, né? Com vergonha, seu time, hein? 5 a 0! 5 a 0! 5 a 0! Quanto é ali com o banho de... João? Eu vou, eu vou! Bocação! Bem, estamos aqui com o Major Rubim, que defendeu a equipe de São Paulo. Ô Major, infelizmente a equipe foi derrotada. Fala um pouquinho do confronto aí pra nós. Olha, o divertimento tava bom, mas o nosso time, infelizmente, tava mais fraco, né? E no futebol, você tem que entender a situação do mais fraco e perder, né? Que nós não podemos brigar. Eu acho que a confraternização, o Brasil precisa muito disso. Muita violência, então nós temos que partir mais pra amizade, pro companheirismo. Isso daqui é uma confraternização bonita, né? Onde une as pessoas. Conclui pra nós aí o que você achou do jogo. Bom, do jogo à parte, nosso time acho que saiu melhor. Correu mais, seis marcou mais no meio de campo e conseguimos abrir um pra cá de 4 a 0. Agora, referente a confraternização, graças a Deus foi muito bom. Pessoal um respeitando o outro. O objetivo nosso final era esse. A união do grupo e graças a Deus conseguimos.